Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e eu sou Silvana Tchallian e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, espero de alguma forma contribuir na tua caminhada na tua busca pelo conhecimento, te peço uma oportunidade, clica aqui, já se inscreve no canal na sequência, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba é super importante para a gente e não te custa nada, aproveito também a oportunidade e já peço para que você, antes de começar o vídeo que acabou de chegar ou você que já é da família Devaneios, já clica no like ou no dislike, mas age, vamos sair da inércia é super importante para a gente, para a gente saber se a gente está no caminho certo colocando o conteúdo certo, adequado, ou então, se tem alguma sugestão deixa aqui embaixo na descrição do vídeo também para a gente, para a gente poder adequar a tua necessidade, a nossa necessidade, vamos crescer clicou no like já? muito obrigado na descrição desse vídeo, aqui no mostra mais, tem todas as nossas redes sociais todos os nossos contatos, inclusive profissionais, eu sou advogado, está tudo aqui embaixo também, tem os dias de gira e endereço do terreiro agora não, a gente está naquela quarentena que está acabando e vai acabar logo logo Deus queira, né? Pois bem, vamos lá, nessa semana eu recebi de um filho da casa um questionamento, uma dúvida muito pertinente com relação à cremação, o que nós entendemos com relação à cremação na Umbanda? Como é que a gente pode contribuir? Qual é a visão espiritual da cremação? Como é que a gente entende essa questão? Mesma questão também de doação de órgãos, né? que envolve consequentemente doação de órgãos que a gente vai abordar nesse vídeo também, cabe os dois, né? A gente fala então veja bem ou também tem gente que doa o corpo para estudo que também cabe para estudo científico também que também cabe nesse vídeo, então vamos lá começo te falando que nós não temos procuração para falar em nome da Umbanda então o que eu falo, o que a Silvana fala falamos de acordo com os nossos estudos, vivências e naquilo que a gente entendeu e conseguiu fundamentar se o teu terreiro, se o teu dirigente tem um outro fundamento explica de uma outra forma está perfeito também e é a ele que você deve a obediência, não a mim e é aquilo que a gente acredita até hoje até alguém conseguir mudar a nossa opinião mas por enquanto é isso que a gente acredita então olha só, o questionamento dele falava com relação àquele havia aprendido que no momento do desencarne o espírito fica preso preso, a matéria está desligando a matéria durante sete dias e que nesse período se por acaso a pessoa for cremada tem uma chance muito grande essa pessoa sentir todas as dores daquela cremação sentir o corpo sendo queimado então ele pediu para a gente discorrer um pouco sobre isso eu também já havia ouvido falar que eram três dias já ouvi falar de 21 dias então vamos entrar nesse mérito primeiro ponto que a gente tem que falar o desencarne ele acontece assim tipo morreu, desligou como é que funciona isso? então Silvana, fala um pouquinho sobre essa questão quando o senhor se desencarna e também acontece de repente é, tem várias situações mas uma pessoa que está doente no hospital, por exemplo então vamos falar disso a pessoa que já chegou o momento dela falecer ela não é assim, tipo desliga pronto, não está mais aqui assim, imediatamente acontece antes de parar definitivamente os órgãos então momentos antes dos órgãos todos pararem de dar falência como é que fala? não sei falência é múltiplo de órgãos é o espírito já se desligou já ouve esse então assim nunca é muito rápido na verdade porque quando a pessoa vai encarnar a ligação dela com o corpo com a matéria vai acontecendo devagar tem a gestação toda a pessoa o espírito fica um momento lá aí você explica direito olha só para nós a morte pode ser uma surpresa mas a morte quer dizer a única certeza que a gente tem na vida para a espiritualidade e lembrando que ninguém morre de véspera todos nós já assim como nós passamos por um processo encarnatório isso assim como nós essa palavra que eu queria lembrar o processo encarnatório que ocorre não é assim de uma hora para a outra quando nasceu ligou não é assim era isso que eu queria dizer pronto pautado nisso o momento todo desencarne é igual independente de você estar doente ou não o processo de desligamento do espírito da matéria já vai acontecendo porque a espiritualidade já sabe o que está acontecendo já sabe que vai haver o desligamento e aquele último suspiro a hora que você de fato desencarna a hora que a matéria morre é o desligamento do corpo do espírito do perespírito da matéria é a hora que aquele fio de prata se rompe é a hora em que a gente já não existe mais ligação entre o espírito e a matéria mesmo quando é morte brusca acidente coisa assim a pessoa morreu na hora mesmo assim antes de acontecer não é assim já vem tendo esse processo de desligamento mesmo quando a pessoa já morreu você vê que não são poucos os casos em que a pessoa do nada ela fala assim nossa a casa enquanto se ela tem de novidade parece que está acabando meu tempo aqui na terra todo mundo tem algum relato de ouvir alguém falar isso aí nossa era premonição pode ser pode ser tem pessoas que são mais sensíveis mesmo que outras que conseguem ter essa intuição essa percepção pode ser mas por conta disso por conta disso aquele momento em que desligou-se o corpo físico do espírito acabou isso aqui é só um invólucro material a matéria apodrece acabou o espírito não assim desta forma a nossa compreensão é que quando você e segura a doação vamos falar em outro vídeo assim como você quando você desencarna se você for uma pessoa desapegada se você for uma pessoa aqui tudo bem mais espiritualizada tua vida vai seguir normal no plano espiritual agora se você for uma pessoa apegada ligada a matéria não sei o que ainda assim você não vai sentir nenhum tipo de dor física numa eventual cremação é tudo psicológico agora tem a parte psicológica assim como muitos espíritos mantém-se aqui na terra e eles tem fome frio sede quem tem vício sente vontade de beber aquela abstinência de beber fumar usar um entorpecente usar uma droga isso não é não é não é física esse sentimento é psíquico tá aqui é a pessoa o espírito tá ali no canto morrendo de frio mas por que você tá com frio você já morreu por isso que existe os obsessores eles se encostam onde eles conseguem ter um pouco daquela sensação que eles tinham quando encarnados né então esta pessoa que mantém este nível de ligação ela pode pelo psíquico achar que tá sentindo alguma dor mas de fato ela não tá sentindo dor alguma nós tínhamos né e existe ainda lá no trabalho do centro espírita dos pais da Silvana um trabalho espiritual voltado aos recém desencarnados então é muito comum quando a pessoa quando aquele espírito tava perdido errante por aí se manifesta lá ele se manifesta quando tá com frio que tá com sede que tá escuro que ele tá sujo tem até um caso do espírito se manifestar no médium e falar eu tô vendo a minha cabeça ali minha cabeça tá lá é é então assim é e esse caso assim ele não não era dor ele não tava sentindo dor mas ele tava inconformado como assim meu corpo tá aqui minha cabeça tá lá ele não sabia direito o que tava acontecendo então assim percebam que isso é uma coisa natural isso é uma coisa da vida por isso que é fundamental nessa vida nós trabalharmos o desapego é inclusive até mesmo quando a pessoa é muito ligada à matéria ela vai sentir dores psicologicamente falando mas ela vai sentir as dores vai sentir todo o processo de se queimar no caso da cremação tanto quanto ela é enterrada ela sente os bichos comendo o corpo dela ela sente todos os vermes qualquer tipo de inseto que possa entrar dentro de um jazinho ela vai sentir tudo nós temos um relato interessante disso no livro o guardião da meia noite do Ben Saraceni que o guardião da meia noite ele relata ele sentindo os bichos comendo ele vivo sem saber que tinha morrido vivo ele sentia os bichos comendo ele e não entendia o que tava acontecendo como se ele estivesse vivo pra ele ele tinha sido enterrado vivo e o tempo passou anos passaram e ele não e pra ele tinha passado tipo uma hora é né daí depois eu não lembro quanto tempo que ele ficou acho que mil anos sentindo essas dores mil anos tudo isso será que com cem anos eu sei que foi bastante tempo mas enfim então assim tudo isso o que é importante você saber meu irmão minha irmã vamos trabalhar o desapego tá isso aqui é matéria ai mas não quero enterrar meu avô minha avó porque isso aqui gente o espírito já foi o espírito já foi é o que a gente já falou o Renato já deve ter falado em outros vídeos é que assim a saudade é dos dois lados a gente que fica aqui a gente leva a nossa vida é triste com certeza é mas a vida tem que continuar a mesma coisa lá de lá a vida nunca acaba a vida de lá também tem que continuar encosta aí filhote acordou dos dois lados continua então bola pra frente morri legal ok qual que é o próximo passo o que que eu vou fazer agora e eu vou me encaixar assim como a gente se encaixa aqui lá a gente também vai encontrar nossos nossos familiares nossos amigos que já partiram reencontraremos os entes queridos lá e vamos esperar os próximos que vão chegar imagina que olha que coisa bonita você acordar do lado de lá e você acordando você depara com o preto velho que te acompanha preto velho caboclo cabocla o Exu apomagira é isso claro que assim depende do merecimento de cada um óbvio que não existe regra a gente não pode limitar nunca a espiritualidade mas quando a gente desencarna a gente encontra do lado de lá exatamente aquilo que a gente acredita aqui isso guarda isso é outra coisa outro vídeo esse é outro vídeo ele me proibiu de falar e assim por fim ela falou uma coisa que é muito interessante quem somos nós pra limitar a espiritualidade então a gente vai limitar não três dias não pode cremar sete dias não pode cremar 21 dias quem que deu esse número quem que estipulou essa regra tá então na nossa na nossa visão da nossa umbanda do jeito que nós entendemos pode cremar pode porque o espírito já não está ali é e independ ah mas é que essa pessoa ela era muito apegada mesmo é melhor não cremar tá bom mas vai enterrar ele vai sentir dor do mesmo jeito se ele é tão apegado assim ele vai se sentir comendo vivo ou vai se sentir queimado enfim eram esses os nossos comentários os seus trabalhos acerca da cremação então deixa aqui no comentário o que você pensa sobre esse assunto como é que você enxerga esse assunto como é que você aprende esse assunto vamos debater é enriquecedor pra todo mundo pra nós pra você também e pra quem acompanhar o nosso o nosso trabalho então veja nós não estamos querendo impor nenhuma regra se o teu terreiro se o teu dirigente se a tua cultura se os teus lugares pensam diferente respeite-os aqui é só mais uma forma pra que você enxergue o que nós pensamos sobre esse assunto nossa gratidão nosso axé nosso saravá e um grande um grande um grande um grande abraço um grande abraço